Olá! Nesse vídeo eu falarei sobre o tópico de apresentação na sua disciplina, na sua sala do Buda. O tópico de apresentação é exatamente esse primeiro tópico aqui, esse primeiro espaço de conteúdo que a gente encontra na nossa sala. Eu gosto de chamar de tópico zero, mas vocês vão também ver por aí o pessoal chamando de mural ou mesmo tópico de apresentação. Eu chamo de tópico zero porque quando a gente cria a sala do Moodle, deixa eu mostrar para vocês, quando você cria uma sala do Moodle, ela vem desse jeitinho aqui. E então aparecem os tópicos 1 e 2. E, obviamente, essa primeira parte aqui, onde não tem nada, não tem nem título, é o primeiro tópico zero, o primeiro tópico. Certo? Ok? Bom, vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para editar, alterar essas informações aqui. Vou, então, aqui para o curso básico, um curso zerado. Para editar, a gente precisa primeiro colocar no módulo de edição. E quando a gente entra no curso e não está no módulo de edição, não aparecem opções de edição do curso. Então, a gente precisa clicar nesse botão de ativar a edição, como eu tinha anteriormente. E quando a gente clica, veja, aparece esse link aqui do lado direito, editar em todos os tópicos. O primeiro tópico é um pouco diferente. Vai aparecer aqui a opção editar sessão. Essa não é uma reunião, né? Então, é uma divisão do espaço. Então, essa sessão aqui, eu escrevi errado, eu já comentei, eu gosto sempre de comentar. Não foi a UFSS que fez essa tradução. Bom, quando clicamos na editar sessão, aparece o nosso editor de texto. Já comentamos sobre ele, sobre ele em outros vídeos. E aparece a opção de você colocar um nome para a sua sessão. Então, eu vou colocar aqui o nome tópico de apresentação do curso de Moodle Básico. Bom, aqui é o editor de texto. Eu copiei da internet um pequeno trecho. Vou colocar esse pequeno trecho aqui. Editar esse pequeno trecho rapidamente. Para vocês verem alguma coisa diferente aqui. Vou colocar uma cor nele. Clicar em salvar. Aqui aparece o texto. Vejam onde ele aparece. O título aqui em cima. E aqui o texto que eu editei, que eu incluí. Ok? Então, até o próximo vídeo. Abraços. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti